Vamos ver Tem som, pessoal? Deixa eu dar um minutinho Pra dar certo Agora sim Pronto Deixa eu dar um minutinho Então agora tem som, pessoal Vocês estão entrando aí Eu só vou compartilhar a tela Compartilhar Enquanto compartilho Eu vou jogar uma vinhetinha aqui pra vocês Tá bom? Deixa eu ver aqui Uma vinhetinha pra vocês se divertirem Rapidinha Que tal uma dobradinha de cursos Em um único final de semana? Você pediu Eu estou realizando o seu pedido Sinergia Quântica Aqueles que perderam o evento Sinergia Quântica As novas realidades Eu estou voltando com o curso No domingo 28 de maio Das 9 da manhã Às 18 horas E no sábado Eu vou estar ministrando o curso Agora está visível Sincronicidade Nesse curso Sincronicidade Que também vai começar Às 9 da manhã E vai até às 18 horas Eu vou estar apresentando A visão da sincronicidade Da psicologia analítica Baseada especificamente em Jung Dentro do esoterismo Dentro do esoterismo Dentro da física unificada E dentro da espiritualidade E o mais legal Vem agora Logo à tarde Nós vamos fazer um jogo Chamado Saibo Exatamente C-Y-B-O Saibo é um jogo extraterrestre Praticado pelos Essasani Mas da turma do Bachar Quem já me ouviu falar nele Sabe que eu aprecio bastante As informações canalizadas Por Daryl Anka Um médium da Califórnia E ele mesmo apresentou Esse jogo Que é feito com dados De 12 faces O Dodecaedro Através de 13 etapas Vejam só os números sagrados Nós temos o dado Que é o Dodecaedro Que é a estrutura geométrica Da Terra e de todos os planetas E 13 etapas O jogo é jogado em níveis Então vai depender De cada um Dos grupos Que foram jogando Seis jogadores No máximo Por grupos E em etapas Onde as pessoas Vão atingindo E vão mensurando E evoluindo Dentro do jogo Da sincronicidade Esse jogo É fantástico Pessoal E foi utilizado Pela civilização Essasani Há mais ou menos 2 mil anos atrás Quando eles estavam No processo De descobrir Suas habilidades Sincrônicas Exatamente Próximo Ao estágio Em que nós estamos Por isso é muito importante Nós começarmos a trabalhar Com o Saibo Você está nessa? Se você está fora de São Paulo Já venha E faça a dobradinha Sincronicidade No dia 27 de maio Das nove da manhã Às dezoito horas E no domingo Se você não viu Vem ver Pode ser também online Se você não puder ver Você pode assistir online O Sinergia Quântica Ah Uma coisa importante Apenas o Sinergia Quântica Será presencial E online Você pode assistir Sinergia Quântica No dia 28 de maio Das nove da manhã Até as dezoito horas Através Da internet Assistindo Confortavelmente Da sua casa Mas O Sincronicidade É só presencial Por quê? Ah, eu queria assistir Online Não dá, pessoal Por causa do jogo O jogo Você tem que estar lá E esse jogo É fantástico Então venha Para São Paulo No Instituto Freedom Na Vila Mariana Na Rolios Góias 1205 Onde nós vamos Estar lá No sábado Dia 27 Com o seminário Sincronicidade E o jogo Saibo Logo à tarde Vem Vamos trabalhar Os dois cursos No mesmo final De semana E eu prometo Que vai ser Bem especial Faça sua inscrição Entendeu, pessoal? Eu botei a Maria Pereira Para falar Trabalhando no meu lugar Enquanto eu estava Acertando aqui as coisas Está todo mundo Me ouvindo aí? Eu estou aqui Acompanhando Do outro computador Espero que vocês Estejam conseguindo ver Eu coloquei aqui Público Então Eu não vou conseguir Ver as perguntas De vocês A menos que vocês Postem aqui Porque esse sistema É diferente, pessoal Então vocês vão ter Que postar na página Mesmo Se tiver alguma pergunta Porque eu não consigo ver Então eu estou usando Um novo programa Aqui Vou até brincar Aqui, viu? Vou aparecer aqui Vou aumentar Vou ficar aqui Do lado dos cabeçudos Olha, pessoal Olha só Dá para brincar Eu gostei disso aqui Porque eu posso Falar com vocês Fazer a transmissão Ao vivo E posso ficar Pequenininha Grandinha Do lado dos cabeçudos Aqui Então é assim Por enquanto O pessoal vai entrando Eu vou dando recados Já falei Do sincronicidade E sinergia quântica Então Não percam Vocês podem ir Ou no sábado Que é o Sincronicidade Opa E vai mudando aqui De tela Preciso Bloquear Bloquear a tela Senão vai mudando Parou Agora parou Então sincronicidade É no dia 27 de maio No sábado Das 9 às 18 horas E o sinergia quântica É no domingo Dia 28 Então vocês podem ir Ou num Ou no outro Mas eu aconselho Que vocês Vão nos dois Porque Vai ter coisas Diferentes Quem já foi No sinergia quântica Não tinha Uma meditação Ao som de Gongo Gongo tibetano E os vasos Tibetanos Então eu vou usar As tigelas Tanto de metal Como as tigelas De cristal Então nós vamos fazer Uns 40 minutos De um relaxamento E criar um padrão Novo na mente Entrar na coerência Do cérebro Trabalhando com os dois lados Para uma harmonização Então Eu aconselho Que vocês se inscrevam Porque são poucas vagas Exatamente Porque nós temos espaço Para poder fazer Esse trabalho De harmonização Mas para o Sinergia quântica Tem online também Tá pessoal Eu espero que o pessoal Do online Consiga ouvir o som Que eu vou acabar Criando lá Com as tigelas Tibetanas E com o gongo Que é um gongo Que é uma das melhores Marcas do mundo Que eu acabei adquirindo Para a gente poder Fazer esse trabalho De som Um trabalho de evolução Dentro do som Para a gente Harmonizar mente E a mente do coração Que é uma mente Muito mais especial Digamos assim Conectada com a fonte E a mente terrena Que se junta Com o seu cérebro E um pouco do seu ego E o lado analítico Então nesse sistema Quando você alinha Coração Mente do coração Com a mente terrena Que eu chamo Cria-se um sistema De uma mente Do homem Um pouco mais Equilibrada Para que a gente Possa receber Maiores conexões Então informação É fundamental Para isso E além da informação Conhecimento Um trabalho Interior Constante Então é para isso Mesmo Que eu acabo Trabalhando Com o método Da integração Para a gente Poder chegar Em níveis maiores De consciência Estou liberando Coisas aqui Para você Então estão prontos Aí pessoal Dá para a gente Começar Eu me coloquei Aqui do lado Dos meus cabeçudinhos Porque em agosto Nós vamos estar indo Com o pessoal Da Era de Aquários Viagens e Turismo Com a Edina Santos E com a Yara Silva Que ela deve estar por aí A Yara pode falar Estou aqui Vamos estar indo Para o Peru Vamos conhecer Os locais Que alguns Dos locais Que eu vou mencionar Aqui hoje Não vou falar Só do Peru Vamos falar De outras Localizações Que são fundamentais Para o entendimento Do que eu chamo De elo perdido Da humanidade Né Acho que esse vídeo Está querendo entrar Pessoal Tá E vai fazer parte Aqui do que eu vou Mostrar para vocês E esse elo perdido Da humanidade Está Em todo o mundo Tem até um vídeo Que eu vou mostrar Para vocês Que foi feito Pelo Rafael Carvalho É um vídeo Fantástico Que mostra Os alinhamentos Do planeta E isso Tudo aconteceu Por causa De uma grande Civilização Em comum Que tinha Um conhecimento Em comum Então Vamos começar Vocês estão prontos? Vamos ver aqui Eu vou Primeiro para poder Conversar com vocês Eu vou me aumentar Tá Vou ficar grandinha Eu cresço E encolho Aliás Aliás Nas aulas Do método Da integração Eu costumo Fazer isso Os alunos Já estão Costumados Eu falo Eu vou ficar pequenininha Vou ficar grande Vou mudando de tamanho Em função De poder Passar para as informações Numa tela só Então Vocês estão Vendo Na verdade O mesmo software Que eu uso Para gravar as aulas É que Agora está dando Para utilizar No Facebook E no Youtube O que é muito mais prático Então Eu fico pequenininha Depois eu cresço Vou jogando slides Jogo vídeos Então fica bastante divertido Assim são as aulas Do método Da integração Então Vamos lá O que é o elo perdido Da humanidade Esse elo perdido É um conhecimento De uma verdade Que nos foi ocultada Porque a memória Foi perdida A memória foi perdida De uma origem Em comum De civilizações Muito mais avançadas Que devido A vários Motivos Um deles Que é o principal Que eu vou mostrar Para vocês Foi um cataclismo Final Por volta De 10.400 10.600 Antes de Cristo Que afundou As porções finais De terras Que Tinham Um conhecimento Muito mais avançado Dadas as construções Megalíticas Que eles faziam Eram donos De uma grande tecnologia E provavelmente Existem agora Várias teorias De grandes pesquisadores Até PHDs Coisa que não era muito comum De eles se aventurarem nisso Falando que Houve um Grande impacto Com a Terra De alguma coisa Talvez Algo que veio de espaço Ou então Algo que gerou Um deslocamento Do eixo da Terra Que teria sido Exatamente no final Do período Chamado de Pleistoceno Quando O descongelamento Do Pleistoceno Estava acontecendo Então os níveis Do mar Já vinham subindo Naturalmente No processo gradual E Provavelmente Ou foi provocado Ou Por causa de um impacto Ou ocorreu Um Mega Terremoto Na Terra Então esse Mega terremoto A suposição é Ele ocorreu Porque O eixo da Terra Foi deslocado Entre 23 e 24 graus Então Dependendo Do período Que você vai encontrar Você vai dizer 23 graus e meio De 21 até 24 Então O mais considerado É 23 graus Em média Que é o eixo da Terra Que ficou inclinado Então houve o deslocamento Do que se chama De polo norte Você tem O polo norte Magnético E o polo norte Geográfico Então houve Um deslocamento Do magnético Então a Terra Sofreu Uma Escorregada Para o lado Isso fez com que Um grande Terremoto Ocorresse Ou uma sequência De grandes terremotos A elevação Do nível do mar Nesse caso Já chegou Até 100 metros Então Maremotos Incríveis De tsunamis Gigantescos Varreram Regiões Como é o que aconteceu No Peru Não só Peru Mas você pode ver Que na Esfígia de Gizé Gizé Esteve debaixo D'água Por milênios E essas são as marcas Na Esfígia de Gizé Portanto ela é muito mais antiga Do que 10 mil anos E o que se considera Que ela foi construída E toda a civilização Oficialmente falando Do mundo É considerada Como tendo Surgido Com grande Digamos Conhecimento Em 5 mil Antes de Cristo Mais ou menos E a partir de 3 mil Construíam Grandes Construções Isso realmente É uma Forma de contar Uma história E não contar Uma história Porque você ainda Tem Homens de Nendertal Por Carbono 14 E por estudos Diversos Com 12 mil anos De Digamos Encontrados Seus restos Então se você Tinha um homem De Nendertal Ainda em 12 mil Anos 15 mil Anos Aí o pessoal Fala Não, não Era 20 Bom, que fosse 20 Porque os acadêmicos Têm esse probleminha De não dar para Publicar um trabalho Se não fizer Uma continuação Da história Inventada Sobre a humanidade Então Academicamente falando Eu sei bem disso Você é obrigado A contar a história Numa continuação Dos colegas Anteriores Que se Colocou Como aceito Se você Sai dessa regra Você Perde seu emprego Você é Proscrito Colocado de lado Para você Se manter Na profissão Você tem que Continuar Com a mentira É assim que funciona Pessoal Infelizmente E poucos acadêmicos Com poucas universidades Permitem Cair um pouco Hoje em dia Para novas Possibilidades Mesmo que De forma Suave Então No caso do Homem de Nendertal Sabemos que esqueletos Foram encontrados Com uma datação De até 10 mil anos Antes de Cristo Bom De qualquer forma O Homo sapiens É muito mais antigo Do que se conta Essa é uma outra questão Ele tem muitas Centenas e milhares De anos Antes Da história oficial Mais ou menos 130 mil anos Antes de Cristo Coisa assim Então O homem Já existia Civilizações Já existiram Na Terra Há milhões De anos Antes Da história Contada Então O que aconteceu É que Isso se apagou E o que se encontrou De informação Depois desse processo De destruição Que praticamente Varreu o mundo Num cataclismo Como esse O pouco que sobrou Os sobreviventes Que levaram O seu conhecimento E levaram A sua tecnologia Se passaram A todas as áreas Do planeta Eles foram Do ocidente Para o oriente Norte Para o sul E por assim Então migraram Em regiões Mais altas Que ficaram A salvo Desse processo De inundações E conseguiram Sobreviver Aos choques De terremotos Constantes Que devem ter Se seguido Por dezenas De anos Isso fez com que Sítios megalíticos Fossem Rachados No meio Megalíticos Com centenas De toneladas De rochas Extremamente Rígidas Feitas De carbono Realmente Já quase No nível De um Diamante Que só Podem ser Cortadas Por diamante Como se Encontra Em sítios Do Peru Como eu vou Mostrar Para vocês Tivessem sido Quebradas Rompidas Isso só Poderia ter Acontecido Com terremotos De escala Acima de 10 Em uma Constância Para conseguir Quebrá-las Então Sim Nós temos Mais do que Provas De que O elo perdido Da humanidade É Uma civilização Que existiu Antes Do que se Considera Na história Centenas E milhares De anos Antes E oficialmente Não se pode dizer Nada mais Com várias Correntes Filosóficas Dizendo que Vai até Talvez Um milhão Milhão e meio De anos Antes do que Se conta Oficialmente Independentemente Da datação O que nós vamos Fazer é olhar Então A questão Das provas E provas Existem E é isso Que nós vamos Olhar hoje Então vamos lá A primeira Que talvez Seja mais Simples Deixa eu começar Por uma coisa Que é um raciocínio Eu sempre uso Um colega Que é chamado De Richard Cassaro Ele é muito bom Eu vou me encolher Aqui pessoal Eu vou começar Suavemente Pelo Richard Cassaro Depois eu vou Colocar o meu Querido Brio Foster Vou começar Pelo Richard Cassaro Vou ficar Me encolhendo Aqui E vou ficar Contando para vocês O que vocês estão vendo Vocês estão vendo O que? Vou parar aqui Deixa eu voltar Um pouquinho Aqui Volta 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 Eu vou voltar De novo aqui Bom Para poder parar Aqui Para Aqui Vocês estão vendo As semelhanças De culturas Que nunca Supostamente Se encontraram Não só Porque pertencem A dois lados Do globo Então Pré-Inca Ou Incas No Peru Que faziam Construções Megalíticas Iguais As egípcias Com o mesmo Tipo De matemática O interessante É que os Incas Nunca desenvolveram Escrita Então Da onde saiu O povo Que não desenvolveu A escrita A capacidade Matemática De fazer Algo Do nível De pirâmides Obviamente Não foram os Incas Isso Já está definido Então Historicamente Os historiadores Criaram Um conto Chamado De pré-Incas Pré-Incas Pode ser Um monte De hipóteses Um monte De gente Que não Se define Quem é Então Esses pré-Incas Foram os que Desenvolveram As pirâmides Supostamente E você tem Na região De Paracas No Peru O que se pode Chamar De pré-Incas Que eu vou Mostrar Para vocês Em breve Com um outro Vídeo Então vamos Por partes Vamos evoluir Então Em duas áreas Do globo terrestre Você tem Não só Não só Mas estou De um exemplo Aqui De Incas Ou pré-Incas E egípcios Você tem Na Guatemala Honduras Nicarágua América Central E México América do Norte O mesmo sistema De estruturas De pirâmides Você tem Na China O mesmo sistema De estrutura De pirâmides Em cada uma Dessas regiões Passa de 200 Pirâmides Por região Então flutua Entre 200 A mais 150 Dependendo Da região Que você considera Então Essas regiões Não estão Disponíveis Para acesso Boa parte Delas Exceto No Egito Onde a história Contada Ficou reinando E uma coisa Que é importante Para vocês entenderem O que eu vou falar Aqui é o seguinte Ocupação De um local Não significa Construção Do local Então nós temos Uma confusão Aqui histórica Que os historiadores Os arqueólogos Não levam em consideração A ocupação De um local O pessoal Chega lá Um novo povo Chega a uma região Encontra Construções Megalíticas Semidestruídas Devido ao cataclismo Que a destruiu Aquele povo Que a construiu Desapareceu Varrido Pelo cataclismo Pelos terremotos Pelos tsunamis Como aconteceu Ali em Tiuanaco E Pumapunco No sul Ali do Peru No sul Do lago Titicaca Na borda Com a Bolívia Você tem O lago Titicaca Então é nítido Que o lago Titicaca Varreu em tsunamis A região de Tiuanaco E Pumapunco Em Acompanhando Os terremotos De alto índice De impacto Então com terremotos E tsunamis Com mais de 30 metros De ondas Que varreram A região Varreram O seu povo Destruíram As suas cidades Depois de Dezenas De milhares De anos Surge um povinho Homo sapiens Pequenininho Eles eram bem maiores Chegando a 2 metros De altura Chegam os pequenininhos De 1 metro e meio Ocupam o local E começam a pegar As pedras Que estavam destruídas Colocando as pedrinhas Em cima Junto com um barro Grudando as pedrinhas Redondinhas Quebradas Do cataclismo Que ocorreu Sobre Os megálitos Gigantescos De dezenas A centenas De toneladas Que estão espalhados Pelo chão Então É nítido A diferença Entre um sistema De construção Que não utilizava Semente Ou barro Para ligar Usava megálitos De dezenas A milhares Dezenas A centenas De toneladas Versus Um pessoal Que chegou depois Colocando pedrinhas Reconstruindo o local A mesma coisa Ocorreu Com o Egito A esfinge De Gizé Aquele corpão De leão Com uma cabecinha De farol Cabecinha pequena De farol Não é mesmo? Então Quem chegou lá Foram os egípcios Depois Encontraram a esfinge Ocuparam o local E esculpiram Numa cabeça Provavelmente De um Leão O rosto De um farol Então é isso Assim Ocupação Não significa Construção Vamos diferenciar Isso na cabecinha E vamos Continuar aqui Então continuando Aqui com esse vídeo Múmias Vou parar de novo Múmias egípcias Múmias pré-incas Exatamente O mesmo padrão E note As múmias Pré-incas Seja lá o que for Pré-inca Tinham cabelos Ruivos A grande maioria Eram ruivos Alguma coisa de loiro Olhos azuis Cabelos ruivos Então Existia a influência De um povo Igual Na China Ali na região Do Sichuan Onde tem Dezenas de pirâmides Onde Você tem uma história Muito importante Da história Da China Da unificação Da China Através da região De Sichuan Onde o imperador Tinha um interesse Em Informação Essa região Cheia de pirâmides Da Tocritinha Interesse Em Informação Ele tinha O conhecimento De que ali Houve um povo Que eles consideravam Vindo do céu E que era um povo De cabelos claros Ruivos E loiros De olhos azuis Tanto assim Que essa lenda Suposta Está gravada Em Vasos De cerâmica Com aquela Porcelana Chinesa Ancestral Ou seja Essa história De que na China Existiram esses Semideuses Que estiveram por lá Seres que tinham Maior conhecimento Interessantemente Na região Dessas pirâmides De Sichuan Que foram tão Assim Proibidas Do conhecimento Só foram liberadas Para o conhecimento Quando o Google Earth Mostrou Via foto De satélite Aquelas Pirâmides gigantes Que haviam Nessa região Da China Aí não teve o que dizer E aí se permitiu Alguns arqueólogos Carregaram informação Com eles Depois eles acabaram Se misturando Com os povos locais E gerando descendentes Perdendo essa informação Que eles tinham com o tempo Passando essa informação Aos poucos E perdendo-a com o tempo Depois então O que era conhecimento Se transformou Se transformou em religiosismo E quando as pessoas Perdem a informação Científica Elas passam a criar Formas de explicar Aquilo que era feito E elas não conseguem mais fazer Através de um mito E de uma religião Ok É assim que se formaram Os mitos Dos deuses do Olimpo Assim que se formaram Religiões Por causa da não Da perda do conhecimento Da mesma forma Quando você adquire O conhecimento A religião em si Ela vai se perdendo também Porque ela perde Sua função Porque o conhecimento Te traz uma reconexão Muito mais potente Do que uma religião Que te revela algo Que não é Sua própria autodescoberta Isso é um outro tema Vamos por partes Porque aqui O nosso tema é outro Vamos andar aqui Com o Richard Cassado Que eu tenho várias coisas Para mostrar Olha, mas Mubis Egito pré-Inca Olha só os temas De máscaras Funerárias Dos dois lados Os colares A construção Megalítica Dos dois Utilizando Exatamente Eu vou falar um pouquinho Sobre isso Já já Esse tipo de Megalitos Com perfeição Esse sistema Trapezoidal Entre A construção Não é só entre Incas E Egito Em toda a Ásia Pessoal Porque raios Esse pessoal Construía Nesse sistema Trapezoidal Todos eles Existe uma informação Em comum Entre todos os povos Aí vamos Em portas Que você vai encontrar Em passagens Os crânios alongados Que é claro Que eu vou Me deter um pouquinho mais Porque quando nós Vamos ao Peru Nós vamos para Paracas Os obeliscos Os obeliscos Que tinham Um objetivo Na época Em que eles Dominavam a energia Livre Tanto no Egito Como no Peru Como em sítios Como na Tailândia Camboja Que eu não vou Falar de todo mundo Aqui porque não vai caber Hoje a live Não é para ser tão Demorada assim Você tinha o conhecimento Da energia livre Produzida Por diversas formas E no Peru Especificamente Era pela Pelo som Vou mostrar para vocês Então O som Produz a eletricidade Existiam várias maneiras De produzir energia livre E várias formas De fazer isso Como várias Tecnologias Foram usadas Por esses povos Para construir Essas megálitos Várias formas De construção Mas No caso do Peru É nítido Eu vou mostrar Era pelo som Vamos lá E os obeliscos São para transmissão E recepção De energia O mesmo tipo De A questão Do terceiro olho E a questão Do animal No terceiro olho Ou seja Uma representação Do estado Do despertar E do conhecimento Então Para os pré-incas A visão Da serpente Que era Antiga Egito Que era A serpente Da sabedoria Que depois Foi incorporada Para o catolicismo O judaísmo Como uma visão negativa E eu explico isso No método Da integração Em detalhes Para os meus alunos Embora a serpente Na verdade Não tem nada negativo Ela tem A consciência Da matéria O conhecimento Da matéria É a consciência É a consciência Que sabe Exatamente A configuração De aqui Onde estamos E que está pronta Para receber Uma consciência Superior E fundi-la Na terra E aí vem a luta Do ser espiritual Da consciência De cima Com a consciência De baixo Que feita De alguma forma Se pode chamar Sob uma manifestação Do ego Mas não só Instinto O conhecimento De um padrão De configuração Da matéria É a representação Da serpente Ela não tem nada De ruim Pelo contrário Quando você une A serpente O conhecimento dela Com o conhecimento Superior E domina Esse sistema Aí está O ser iluminado É por isso Que o faraó Tinha por detrás Dessa máscara Uma Uma cauda De serpente Que vinha Pela coluna Vertebral dele 33 níveis Para que a serpente Estivesse aqui em cima E o símbolo solar Ela é colocado Acima da sua cabeça De outra forma No caso do pré-inca Eles consideravam A coruja Porque a coruja É igual O símbolo Que eu utilizo No método Da integração Ela é A simbologia Perfeita Do vesica Pisces Ou seja Dois mundos Se encontram E formam Um terceiro Esse terceiro Que fica no centro Dos olhos Da coruja É a manifestação Da realidade Que você vive Você vive aqui Através Da regra Do três Eu já expliquei isso Em outros vídeos Não dá para eu me estender Demais aqui O interessante aqui Não é A informação em si Para eu explicar tudo isso Não dá Porque eu já Venho em partes E no método Da integração Eu dou isso em detalhes O meu objetivo Aqui é mostrar As semelhanças E as semelhanças Não são Por acaso Há um conhecimento Em comum Para esses mesmos Povos Ok Continuando Veja que interessante Esse tipo de construção Como é que você tem Aqui à direita Aqui à direita Você tem isso Dentro da grande pirâmide Isso tudo É baseado em Energia livre Então o som Que produz Eletricidade Esse negocinho De escadinha Assim Tique 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 Escadinha É igualzinho Você tem nas muralhas De Saxo Amã No Peru Que eu vou mostrar Já para vocês Onde era produzido Através do som Energia livre Então Com esse tipo De construção Você Utiliza o som E a energia livre É mais Digamos Facilmente Produzida Por isso que eles Preservavam Esse tipo De construção Para a manutenção Da energia livre Através do som Vamos lá Para inca e egípcios Veja o que se chama De portais Trípticos Um maior Ao centro Dois menores Na lateral Não só no Peru Mas isso está No mundo todo Isso é outra coisa Que é o tal Então Entre as rochas Existem esses Símbolos Mas não eram símbolos Puros Do tal Tal Que é a letra Tal Que foi depois Digamos Nomeada como A representação Da cruz Para os povos Pagãos Blá 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 Nada disso Na verdade Esse símbolo Era exatamente Um dispositivo Que se colocava Entre as rochas Num sistema De grande construção Uma rocha enorme Para que ele emitisse Ressonância É um som Que gerava Ressonância Com a rocha E a rocha Então era gelificada E levitava Era levada Quando eles queriam E num novo som Cristalizava ela Essas rochas Todas são Nitidamente Elas são Moldadas Por um processo Sem molde Moldadas através De simática O som Gera a forma Mas ao mesmo tempo O som Em ressonância Desmancha Isso é ciência Pessoal Isso já se conhece O som entrando Na ressonância Gera uma onda De elongação Que desmancha A estrutura Original E faz com que Em um outro Comando Ela se cristalize Então A forma Que você quer Você pode dar Através do som Aliás Nós somos O produto Do som O universo Todo É formado A forma A geometria Sagrada A manifestação Da forma Na matéria A matemática Divina Ela vem Do som Eu vou dar um curso Em breve Para vocês Sobre a tecnologia Do som Eu acredito Que vai ser Em julho Estou vendo direitinho Com o Instituto Freedom E nós vamos Trabalhar Toda a tecnologia Do som E inclusive Fazer um trabalho Interno Com esses gongos Sinos tibetanos Com uma parafernália Toda Sabendo O que estamos Fazendo Meu foco Nunca é a espiritualidade Embora Acabe caindo nisso Meu foco É trazer à luz A informação E explicar Por que ela existe E então Dar os dados Que fazem com que Você entenda O que é um mantra Por que você fica Fazendo sons O que isso gera No seu organismo Como produz energia Dentro de você Como gera O alinhamento Da coerência Dos dois lados Do cérebro Humano Como você alinha A mente Terrena Com a mente Do coração Esses processos Todos E gera elevação De você Aumenta o metabolismo Aumenta a energia Esses processos Todos Eram conhecidos Em um passado Como era o caso Que restou O pouco que restou O próprio Pitágoras Adquiriu Do antigo Egito Sobre som Tons Cores E matemática E matemática Esse foi o último Que teve esse conhecimento Depois disso Se perdeu Completamente Mas o conhecimento De fato De grande escala Era o que Esses povos Desconhecidos Que vieram Os que ocuparam A região Eram incapazes De fazer Igual Porque é difícil Para a gente Até hoje Pessoal Vamos continuar Aqui Aqui a questão Do Deus universal Então sempre A divindade dual Então você tem sempre Segurando Uma polaridade Então eles sabiam Da polaridade Sabiam Que tudo aqui É feito Existe na matéria Através do positivo E o negativo E isso está presente No Egito Nos pré-incas E em todo o mundo Então existe Uma informação Veja bem Que interessante O Osílion No Egito E acho que está Invertida a foto Por sinal Acho que o Osílion Da esquerda E o pré-inca Da direita O Richard Cassaro Acho que fiz um tomate Mas está tudo bem De qualquer forma Você vê o mesmo Tipo de construção Elas são Simplesmente idênticas O mesmo sistema De barcos Que você tem No lago Titicaca A esquerda Você tem Negito Barco de Junco Mas precisava Ser a mesma cara Incrível A ressonância Morfogênica Existe uma ressonância Que sobrou De uma coisa Que se sabia Que existia Uma verdade Perene Um conhecimento E esse conhecimento Ele Renasce no homem Que nunca teve Contato com aquilo Porque existe Um campo De informação Universal Que leva Essa informação Para você E essa informação Ela é passada Através do seu DNA Então esses descendentes Desses seres Eles se lembram Porque o seu DNA Traz a informação Para eles Então isso é uma longa história A questão do DNA Memória perdida Isso é um outro assunto Para um curso Dentro do método Da integração Que também não cabe aqui Basta eu soprar Para que você tenha Uma ideia Então vamos continuar Aqui rapidinho Então novamente Os deuses Dividades que voam As espirais Veja bem Veja bem O tipo de construção É a mesma A visão Das serpentes As serpentes A divindade Os megálitros Sempre Sempre o mesmo tipo De tecnologia Aprimorada Então esse aqui Olha só o tamanho Disso aqui Veja bem Por que cargas d'água Um Pre-Inca Iria querer fazer Esses Megálitros gigantes Deixando esses Outros pedacinhos De retângulos Inseridos Dentro Desse outro Retângulo maior A troca de que Veja bem Isso se formava Durante o processo Da ressonância A ressonância Da simática Da forma Pelo som Então ocorriam Esses pequenos Mini brotos De 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 Megálitros Digamos Retangulares Dentro dos maiores Então Algum erro no processo Acabava gerando Um brotamento Então você vê Que é como se estivesse Brotando Então isso aqui Tudo era feito Através de uma geleia De rochas E depois Formava O tom certo Gerava Essas rochas Sem junções Com perfeição E sem sinal De martelinhos Aliás vou mostrar Para vocês Sinal As provas De que maquinários Foram usados Não só aqui Mas na cidade De Petra Por exemplo Que Petra É outra história Que se conta E se mostra Uma fração Minúscula Daquilo que ela é Então Eu acho que Aqui do Peru Eu já mostrei Olha só o tamanho disso A troca de que Alguém ia construir Um negócio desse Olha o tamanho Então vamos lá Eu acho que vale a pena Aqui mostrar A questão dos alinhamentos O Rafael Carvalho Fez esse vídeo Maravilhoso E os alinhamentos Mostram A tecnologia Que envolveu Uma civilização Em comum Que ocupava O globo terrestre É uma mesma Civilização Que estava Espalhada pelo globo Com o mesmo Conhecimento Com um acordo Eles estavam De acordo Para fazer Coisas Que tinham a ver Com a energia livre Estabilização Da terra E provavelmente Outras coisas Que a gente Não conhece ainda Estabilização Da grade Eletromagnética Da terra E de qualquer forma Alguma coisa Aconteceu com a terra Que foi esse deslocamento Que gerou Deslocamento do eixo E que gerou A sua destruição Por completo Embora Como eu falei O descongelamento Já viesse Há centenas De milhares de anos Deslocando Essas terras Encolhendo Que era Atlântida As águas Foram tomando Atlântida Durante centenas De milhares de anos Até que a porção final Da Atlântida De Platão Aquela perto Ali dos pilares De Hércules Na ilha dos Açores Aquela região ali Afundou Por um grande Terremoto final Que gerou Grandes tsunamis E engoliu E varreu A região do Peru E varreu Outras regiões Em comum Então observe isso Vou ficar quietinha Aqui Acho que Eu vou tentar Me encolher ao máximo Aqui para vocês verem Assistam isso Há muitos mistérios Literalmente Envolvendo O nosso planeta Se traçarmos Uma faixa Saindo do planalto De Gizé No Egito Até a misteriosa Ilha da Páscoa E continuarmos O trajeto Em linha reta Até darmos Uma volta Completa No planeta Encontraremos Em todo o mundo Estruturas ancestrais E locais Considerados Sagrado Por todos os povos Este círculo De 100 km De largura Passa por muitos Sítios Arqueológicos Ancestrais Ao redor Do globo No Egito Temos o planalto De Gizé E seguindo Em linha reta Ainda no Egito Temos o oásis De Siuá Onde se localizava O oráculo De Deus Amon Até mesmo Alexandre o Grande Dirigiu-se Ao oásis De Siuá Para consultar O oráculo De Amon A presença humana No oásis Está atestada Desde o Paleolítico Continuando Nosso caminho Passamos Por Tassilianjard Localizada Em uma região Montanhosa Do sudoeste Da Argélia É um dos sítios Arqueológicos Mais importantes Do mundo Uma impressionante Coleção De arte Rupestre Pré-histórica Com mais De 15 mil Gravuras Esculpidas Desenhadas E pintadas Nas rochas Tassilianjard Retratas Inúmeras mudanças Climáticas Ocorridas Por séculos Na região A passagem Milenar Das migrações Animais E a evolução Constante Da espécie Humana Ao longo Da fronteira Do deserto Do Saara Desde 10 mil Antes de Cristo Até nos primeiros Séculos Da nossa era E seguindo Em linha reta Passamos No interior Da África Ocidental Na região Do Mali Encontramos O povo Dogan São cerca De 200 mil Indivíduos E a sua maioria Vivem em aldeias Penduradas Nas escalpes De Bandiangara Possuem um conhecimento Muito precioso Do sistema estelar De Sirius E dos seus Períodos orbitais Os sacerdotes Dogan Dizem que sabem Desses detalhes Que aparentemente São transmitidos Oralmente E de forma secreta Séculos antes Dos astrônomos Esses conhecimentos Foram publicados Pela primeira vez Em 1950 No A sudanense Sirius System Escrito Pela antropóloga Francesa Germaine Vieterle E Marcel Griaul Que viveram Muito tempo Com os Dogans No final Dos anos De 1940 Os dois cientistas Ganharam a confiança Dos sacerdotes Até o ponto Deles Lhe confiarem Esses notáveis Conhecimentos Muito ligados A suas Crenças religiosas Para os Dogans Toda a criação Está vinculada A estrela Que eles chamam De Potolo Que significa Estrela Semente Segundo os Dogans A criação Começou nessa estrela Qualificada Pela astronomia Como uma anã branca E que os astrônomos Modernos Chamam de Sirius B A companheira Muito menor Da brilhante Sirius A Da constelação Cão Maior Os Dogans Sabem Que a Potolo Tem uma enorme Densidade Totalmente Desproporcional Ao seu Reduzido Tamanho E acreditam Que isso Deva-se A presença Do Sagala Um metal Extremamente Duro E desconhecido Na terra Continuam Descrevendo Que as órbitas Compartilhadas De Sirius A E a da Sirius B Formam uma elipse Com o Sirius A Localizada Em um dos seus Focos Os Dogans Também dizem Que a Sirius B Demora 50 anos Para completar Uma órbita Em volta De Sirius A A astronomia Moderna Estabeleceu Que o seu Período Orbital É de 50,4 Anos Igualmente Intrigante É a sua Afirmação De que Sirius B Gira em torno Do seu Próprio Eixo E demora Um ano Terrestre Para terminar Este movimento Alguns Astrônomos Afirmam Que isso É possível Mas o que É realmente Assustador É o conhecimento Que dizem ter Sobre a terceiro Astro Do sistema Sirius Descoberto Apenas Recentemente Pelos Astrônomos Os Dogans Explicam Seus Conhecimentos Astronômicos Do sistema Sirius De uma Forma Muito Simples Seus Antepassados Adquiriam De visitantes Amfíbios Extraterrestres Chamados Por eles De Nómons Proveniente Da estrela Pou Tolo Sirius B As descrições Feitas pelos Dogans São muito Precisas Conta Que os Nómons Chegaram Pela primeira Vez Do sistema De Sirius Em uma Nave Espacial Que girava Em grande Velocidade Quando descia E que fazia Um barulho Tão forte Quanto o rugido Do vento Os Dogans Acreditam Que os Deuses Nómons Vieram De um Planeta Do sistema Sirius Há 5 Ou 6 Mil Anos Atrás Na linguagem Dogon Nómons Significa Associado A água Bebendo O essencial Segundo as Lendas Os Amfíbios Nómons Viviam Na água E os Dogons Referem-se A eles Como Senhores Da água A arte Dogon Sempre mostra Os Nómons Parte Humanos Parte Répteis Lembrando Muito Os Semideuses Amfíbios Ou Anis Dos Relatos Babilônicos E o Seu Equivalente Sumério Enki Os Textos Religiosos De Muitos Povos Antigos Referem-se Aos Pais De Suas Civilizações Como Seres Procedentes De Fora Da Terra Coletivamente Isso É Interpretado Por Algumas Pessoas Como A Prova Da Existência De Vida Extraterrestre Que Estabeleceu Contato Com Nosso Planeta Em Um Passado Distante E Atravessando Oceano Atlântico Nossa Linha Passa Pela Amazônia Brasileira Onde Se Encontra Uma Grande Quantidade De Antigos E Misteriosos Geoglifos Recentemente Descobertos Devido Ao Desmatamento Acredita-se Que Dentro Desses Mesmos Alinhamentos Estejam Localizadas As Pirâmides Perdidas Da Amazônia Brasileira E Nos Aproximando Do Peru Temos Diversos Sítios Importantes Como Machu Picchu Nasca Olantaitambo Saksuamã E O Misterioso Povo De Paracas Com Dois Metros De Altura E Crânios Extremamente Alongados Seguindo Em Linha Reta Adentrando O Oceano Pacífico Chegamos Na Ilha De Páscoa E Seus Incríveis Moais Atravessando Oceano Chegamos No Templo De Prean Vier O Antigo Templo Hindu Dedicado Ao Deus Shiva Em Suas Manifestações Como Os Deuses Da Montanha Sikaresvara E Bradesvara Está Situado No Alto De Um Penhasco De 525 Metros Nas Montanhas Do Camboja E Ainda No Camboja Passamos Por Angkor Wout É O Maior E Mais Bem Preservado Templo Dos Que Integram O Assentamento De Angkor Antiga Cidade De Angkor Abrange Uma Extensão Em Quadrados O Templo De Pre Anvier E O Templo De Angkor Wout Fazem Parte Do Mesmo Gigantesco Complexo Seguindo Em Frente Em Território Tailandês Encontramos O Templo Sukkothai Pia Em Miamar Kajurahor Na Índia Mwenshondaro No Paquistão Situado Na Província De Sindh Construído Por Volta Do Século 26 Antes De Cristo Foi Um Dos Maiores Centros Populacionais Da Antiga Civilização Do Vale Do Hindu E Mais A Frente Temos Persépolis No Irã A Cidade De Persépolis Manteve A Função De Capital Cerimonial Onde Se Celebravam As Festas De Ano Novo Construída Em Uma Região Remota E Montanhosa Persépolis Era Uma Residência Real Visitada Principalmente Na Primavera Ur No Iraque Foi Uma Importante Cidade Estado Na Antiga Suméria Datada De Aproximadamente 6 Mil Anos Local De Nascimento Do Patriarca Sumério Abraão Que Espalhou Suas Crenças Religiosas Que Deram Origem Posteriormente As Religiões Abraâmicas Ao Redor Do Mundo Dando Fim A Era Da Deusa Mãe E O Início Da Hegemonia Do Deus Pai A Próxima Cidade Em Nosso Caminho É Petra É Uma Cidade Histórica E Arqueológica Localizada No Sul Da Jordânia A Cidade É Famosa Por Sua Arquitetura Esculpida Em Rocha E Por Seu Sistema De Canalização De Água Sofisticado Petra Encontra-se Na Encosta De Uma Bacia Entre As Montanhas Identificada Por Alguns Como Sendo A Bíblica Monte War E Finalmente Chegamos Exatamente Em Nosso Ponto De Partida O Planalto De Gizé No Egito A Apesar Desses Sítios Datarem De Diferentes Linhas De Tempo A Maioria Foi Construído Sobre As Ruínas De Sítios Sagrados E Bem Mais Antigos Alguns Remontam A Momentos Perdidos No Tempo Esse Alinhamento Circular É Tão Largo Quanto A Linha Do Equador Se Tomarmos Essa Linha Como Sendo A Linha Do Equador Então O Polo Norte Se Encontra Aqui E A Triangulação Formada Vai De Nazca A Gizé E Iguala Exatamente A Forma Da Grande Pirâmide Mas Não Para Por Aí A Distância De Nazca E Gizé É A Mesma De Gizé Até Teotihuacan No México O Mesmo O 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 Anjandaro E A Ilha De Páscoa A Distância Entre A Ilha De Páscoa E Gizé É Dez Mil Vezes O Número Dourado Pi A Distância De Ancrowat Até Gizé Multiplicado Pelo Número Dourado É Igual A Distância Entre Gizé E Nazca A Distância De Ancrowat Em Agosto De 2017 A Professora Doutora Maria Pereda Vai Visitar O Peru Uma Das Regiões De Maior Concentração De Sítios Ancestrais Dentro Desse Alinhamento E Revelará Outros Incríveis Mistérios E Descobertas Do Nosso Passado Remoto No Nosso Planeta E Evidências De Uma Sofisticada Tecnologia E Conhecimento Perdido No Tempo Venha Conosco Nessa Aventura Seguindo As Pistas Ancestrais Para Descobrir Sobre O Nosso Verdadeiro Passado Depois Dessa Acho que Não preciso Trabalhar Mais Né Pessoal O Vídeo Do Rafael Está Absolutamente Perfeito Não Há O Que Dizer E O Pessoal Do Meta Integração Sem Essa Parte Final Falando Da Viagem Eu Vou Colocar Esse Vídeo Editado Essa Parte Final Da Viagem No Portal De Alunos Então Pessoal Do Método 2.0 E 2.1 Que acabou De se Formar Então Vocês Vão Receber Esse Vídeo No Seu Portal Na 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 Bônus Porque Essa Parte Dos Alinhamentos Não É Fácil De Achar Dessa maneira Como Rafael Colocou Não Se Acha Ainda Mais Em Português Da Forma Como Ele Trabalhou Ele Criou Tudo Isso Por Computador Imagem Computacional Foi um Trabalho Danado De Vários Dias Eu Não Vou Dizer Talvez Semanas Tá Bom pessoal Então Vamos Continuar Aqui E O Que Eu Vou Colocar Aqui Para Vocês São Umas Imagens Deixa eu Aumentar Um pouquinho Que É Tão Pequenininha Quem Tá Com Celular Nem Me Ver Olha Isso Aqui A Troco De Que Alguém Ia Querer Fazer Um Cantinho Com Martelinho De Cobre Quem Sabe De Ferro Em Pedras Tão Rígidas Como Essas De Dureza Média A Alta Dependendo Da Pedra Quem Ia Querer Fazer Cantinhos Arredondados Veja Bem Não Dá Para Fazer Cantinho Arredondado Com Martelinho Tá Pessoal Então Exatamente O que Você Tem Aqui Isso Aqui É Cusco Nós Vamos Lá Em Cusco Veja Bem Você Tem Esse Tipo De Eu Vou Até Parar Aqui Para Não Sai Do Lugar Para Você Tem Aqui A Sua Direita Estou Usando O Cursor Aqui Mas Acho que Vocês Era Feita Por Moldes Tá Isso Eu Vou Explicar Lá No Peru Na Viagem Explicar Claramente Como Eram Feitos Esses Moldes Essas Pedras Aqui São De Calcário As Pedras De Calcário Elas Podem Ser Moldadas Através Uma Técnica Especial Da Mesma Forma Que Também Dependendo Da Época Nas Pirâmides Dependendo Da Fase Do Egito Também Eram Moldadas Não Eram Marteladas E Cortadas De Rochedos E sim Eram Material Calcário Porque O mar Habitou Essa Região No Caso Do Egito Tudo Foi Tomado Pela Água Durante Milhares De Anos Então Material Calcário Existia De Monte E As Pirâmides Boa Parte Delas Dependendo Da Fase Eram Por Moldes Tal Qual Se Faz Tijolos Hoje Em Dia Esse Que Também Moldes Agora Olha Esquerda Onde Eu Estou Deixa Eu Sair Aqui Para Parar De Atrapalhar Vocês A Esquerda O que Vocês Têm Vocês Têm Cimento Barro Cimento Então O pessoal Que Construiu A Esquerda Usou Rochas Maiores Talvez Existindo Das Que Estavam À Direita Agora Olha Para Cima A Esquerda Para Cima Isso Aqui É O Inca Pedrinhas Irregulares Então A Diferença Entre Um Sítio Megalítico Com Perfeição E Um Sítio Como Esse É Dado Pelo Padrão Da Pedra Olha Aqui Olha Deixa eu Sair Daqui O Pessoal do Meta Integração Morre de Rir Porque Eu sempre Faço Isso Nas Aulas Vou Sair De Um Lado Vou Para O Outro Olha O que Você Tem Embaixo A Construção Desses Megalitons Embaixo Olha lá As Coisinhas Que Brotam Devido A rocha Está Gelificada E Ela Está Se Formando Brotam Esses Pontinhos Geométricos Nas Rochas Que São Como se Fosse Uma Bolha Que Vai Explodir Todos Eles Estão Bolhados Deixa Eu Voltar Aqui Tem Um Tempo Para Colocar Isso Volta Aqui Isso Deixa eu Brecar Senão Ele Vai Rodando E Olha Em cima As Pedrinhas Incas Então É Tão Gritante A Diferença Entre Construção E Ocupação Que É Gritante Que São Civilizações Que Nunca Estiveram Em Contato E Que A Parte De Baixo Reza De Um Passado Muito Distante Da Humanidade Isso Aqui Se Não Me Engano É Olantai Tambo Então São As Escadarias De Vale Real Acho Que É Olantai Tambo Então Isso Aqui Também São Áreas Muito Interessantes Para A gente Visitar Olantai Tambo Tinha Tudo A ver Com Som Você Tem Zonas Como Essa Aqui Isso Aqui Não É Olantai Tambo Se Não Me Engano Mas Você Tem Essas Terraças Similares Onde Você Tem Um Processo Montado Para Geração De Energia Livre Através Do Sol Claro Que Isso Tudo Foi Destruído E Chegaram Com As Pedrinhas Incas E Reconstruíram Com Pedrinhas Mas Isso Tudo Era Um Processo Igual Você Tem Na África Do Sul Para Geração De Energia Livre Através Do Sol Tanto Que As Pedras Da África Do Sul São Pedras Sônicas Quem Esteve No Meu Evento Presencial Que Foi Iniciação À Luz Eu Mostrei Isso Em Detalhes Não Cabe Aqui Mas Cabe Aqui Apenas Apontar Olha Que Caral Pirâmides Do Egito Caral Nós Vamos Lá Em Caral Ok Pessoal Que Foi Comigo Para O Peru Agora Em Agosto Vamos Visitar Caral Acho Que De Um Dos Pontos De Caral Então Você Tem Uma Visão Mais Ampla Aqui E Uma Visão Segmentada De Uma Área Que É Nítido Foi Para Veja Bem Ela Está Destruída Veja Se Isso Não Mostra O Impacto De Terremotos E Tsunamis Sobre Isso Foi Destruído Praticamente Picotado Porque Foi Chacoalhado Por Terremotos De Alto Índice Impacto Olha A parte Circular Que Liga Isso Era Um Prédio Que Não Era Nada De Adoração Nem De Cerimônias Isso Foi Feito Depois Pelos Incas E Essa Região Era Uma Região De Produção De Energia O Que Era Para A maioria Das Pirâmides Também Era Um Processo De Geração De Energia Livre Então Esse setor Circular Aqui Embaixo É Exatamente O Setor Onde O Energia Livre Ok Então Eu Vou Passar Aqui Para Um Outro Vídeo Que É Por Sinal De Cadê Está Você De Achar Que Tem Tanta Coisa Aqui Que Eu Já Não Estou Nem Achando Pessoal Aqui Petra Pera Que Eu Vou Ter Que Tirar O Som Porque Petra O Vídeo Tem Som Vou Tirar O Som Dele E Esse Vídeo É Um Vídeo Que Está Em Inglês Então Não Dá Para E Eu Acho Que A Pessoa Que Arqueóloga Ela Falou Muito Bem Mas Ela Está Falando Com Um Sotaque Terrível Então De Qualquer Forma Só Para Vocês Verem A Questão Dos Megalitos De Petra Petra Faz Parte Da Mesma Época Também Dezenas De Milhares De Anos Se É Que Não Estamos Falando De Centenas De Milhares De Anos Antes Da História Que Se Conta Como Mais Ou Menos 1200 Antes De Cristo Até Mais Ou Menos 300 Depois De Cristo Que Seria O que Eles Chamam De Ocupação De Petra Mas Não Construção Pessoal Se Você Olhar Essa Região Toda Que Está Passando De Petra Olha Aqui Para 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 Olha Olha Isso Reconhece Esses Megálitos Reconhece A Construção Idênticos Aos Que Você Contra No Egito Idênticos Aos Que Você Encontra É No Peru Isso Aqui Lembra Exatamente Tiwanaku No Peru É Idêntico A Tiwanaku Então O Mesmo Povo Construiu Petra O Que Você Tem De Petra É 15% Revelado A Maior Parte De Petra É Subterrânea E Não É Possível Acessar Porque Não Permitem Então Você Você Tem Essa Coisa Incrível Olha Só Isso Aqui Olha Esses Cortes Só O Maquinário Altamente Avançado Deixa eu sair Do lugar Aqui Quer que Você Veja Essa Janela Olha Essa Janela Só O Maquinário Olha O Corte Corte Retangular Corte Quadrado Com Perfeição Somente Feito Com Maquinários Tá Então Vamos Evoluir Para Vocês Verem Isso Aqui O subsolo De Petra Foi encontrado No primeiro patamar São vários níveis E eles não deixam Chegar a população Os visitantes Até lá Então O que se vê De Petra É só Aquela Coisinha Do Indiana Jones Ali Né Agora Na região Em volta É nítido Que Petra Esteve Debaixo Da água Da mesma Forma Olha Isso É um Nível Que tem Um buraco Lá Fechado Desse jeito Que você Tá vendo Com grades O povo Não pode Entrar Olha O nível Do corte Que você Tem Isso É rocha Pura Pessoal Cortes Precisos São cortes Feitos Com maquinárias Espera aí Que eu acho Que eu saí Do ar Aqui Câmera Alô Voltei Voltei De vez em quando Congela a imagem Mas eu conserto Aqui pessoal Tá Acho que Deu algum problema Aqui no No vídeo Espero que você Esteja me vendo Direitinho Então O que vocês Estão vendo Aqui embaixo Agora É exatamente A região Ocupada Por Mar O mar Entrou Aí Ocupou Essa região Arredondou Tudo isso Por Dezenas De milhares De anos Se não Foi Centenas De milhares De anos O que Significa Que Petra Então Tem Centenas No mínimo Sendo gentil Dezenas De milhares De anos Porque para Arredondar A geometria Toda Das pedras Elas estão Todas Arredondadas É esse Tempo Que os Especialistas Falam Que deveria De ocupar De levar Para arredondar Então se isso Foi criado Em 1200 Antes de Cristo Não teria dado Tempo Do vento Ter esculpido Tamanhamente Esse lado Arredondado E essa Fachada Ela foi Reconstruída Nos tempos Atuais Igual você Tem a Questão De Stonehenge Que Stonehenge É uma falcatrua Que foi Reconstruída Aliás Construída Oficialmente Em 1953 Até então Os monólitos De Stonehenge Estavam no chão Então Essa diferença Entre a verdade Olha isso aí Tudo arredondado As cavernas Onde eles falavam Que Então o povo De 1200 Até 300 Depois de Cristo Fizeram Essas cavernas Para colocarem Os mortos Só que as cavernas Não foram Esculpidas Nessas rochas Arredondadas Elas foram Esculpidas E foram Arredondadas Depois Portanto O mar Esteve aí Quando isso Já era esculpido E ele fez Tudo ficar Dessa forma Deixa eu procurar Aqui Uma parte Que é Mais ou menos Interessante Que é Prova de Artefatos De construção Deixa eu ver Se eu acho Uma prova De cortes Vou ter que pular Pessoal Porque Se não Dá muita coisa Aqui Opa Peraí O negócio É meio devagar Aqui Deixa eu voltar Eu vou mostrar Cortes Deixa eu ver 11 minutos É mais ou menos Por aqui Que vai aparecer Um trecho Que eu quero Mostrar para vocês Deixa eu ver Se eu dou sorte Aqui Tá meio devagar O vídeo Deixa eu ver Eu acho que ele Tá meio devagarzinho Tá em slow motion Pessoal Deixa eu parar Ele aqui Peraí Petra Eu vou Eu vou correr Ele de novo Aqui Porque eu acho Que ele deu Uma Ficou lento Eu tô querendo Mostrar para vocês Uma parte Que é muito interessante Mas o vídeo Tá um pouco lento Acho que é o sistema Aqui Aqui esse vídeo É um pouquinho Mais pesado Eu quero mostrar Ferramentas Que foram utilizadas Em cortes Específicos Olha lá Lá em cima Tá mostrando Um corte Que só poderia Ter sido feito Com equipamento Muito especial Mas tem Coisas mais fáceis De ver Mas eu acho Que o vídeo Tá lerdo Pessoal Infelizmente Ele ficou lerdo Vou parar Esse aqui Tá E vou colocar Algumas imagens Para ver se ele Começa a andar Melhor Vamos lá Ah tá Um local Que nós vamos Também É Amaramuro Né No Peru Então Esse aí Vai ser bem No final Acho que No penúltimo Dia Esse é um local Que o pessoal Chama de portal Acho que é um portal Interdimensional O pessoal faz Cerimônias ali Com todo respeito Faça a vontade Mas é nítido Para mim Que esse é um local De encaixe Veja o tal De novo aqui O símbolo do tal O pessoal Acho que isso É um portal Que cabe uma pessoa Que é esse Tzinho aqui No final E na verdade Isso aí é um encaixe Típico Né Deixa eu colocar de novo Aqui pessoal Esse é o local De encaixe Provavelmente Aí havia Uma outra peça Que encaixava Que tinha uma peça Maior Que encaixava Então monólitos Encaixados Em outros monólitos Que foram arrancados Devido a esse Cataclismo horroroso Essas ondas Gigantescas Isso aqui Tá do lado ali Do lago Titicaca Né Então é fácil Acho que na região Você não estou enganada? Você não estou enganada? Posso estar enganada Na região E próximo a Puno? Você não estou enganada? Porque isso é Na borda do lago Titicaca Né De cataclismo mundial Vamos ver Se dá pra ver O filme Do Brian Foster Que é um Pesquisador fantástico É um canadense Que mora no Peru Casado com uma peruana Casado com uma peruana E que hoje É um canadense E eu vou mostrar um vídeo De vocês Mostrando os crânes Alongados de Paracas No museu de Paracas Onde nós vamos visitar Você aí Que está comigo Nessa viagem Né Aqui está O vídeo do Brian Está com o legênio Então eu posso Outra viagem Hoje eu vou mostrar A diferença Entre os caras Ancientes E outras pessoas Que vivem nessa área Agora Essa pessoa É Um exemplo De Inca Não Inca Como em Royal Inca Mas Inca Como em O período de tempo De Inca Essa é Uma espada normal E essa Cranial Cranial volume Was 1200 cubic Centimetres Which is An average human Now This Is an example Of cranial Deformation The volume Of this skull Is 1100 cubic Centimetres So Again Basically Normal And you Can tell Obviously Deformation By the way It was flattened This way String Was wrapped Around this way Possibly a board Or some kind Of material This way When it was A child And The flattening Was done In order to Create This shape Which was Desirable By these people Now Another clue Do here Is You see Three cranial Plates Which is Normal Your skull Has that The frontal And then The two parietal Plates And this skull Is very different From the other two I've shown you In many different Ways One thing Is In terms of Plates There are only Two There's one Frontal And there's One parietal There are not Two parietals Only one The volume Of the skull Is 1500 cubic Centimetres So 25% Larger Than The Inca skull Shown as The Example of What normality Is Also The eye Sockets Are much Larger The nose Seems to be Larger It has These two Holes In the back Which are Indicative Of where nerves Would come out Of the skull To feed This part Of the head That is not A normal Feature In a human being Mas se não Há evidência De os crânios Teres Vai parar Alienígenas Do passado Pessoal Então eu vou tirar Então o que eu queria dizer Para vocês É o seguinte Você viu A descrição dele A descrição dele Dizendo que Esse crânio alongado Tinha dois nervos Da parte de trás E significa que Esses nervos Saíam da parte De trás E vinham Pelo pescoço Abaixo Imagina a aparência Deles O que aconteceu É que esses seres Eram extremamente Tecnológicos Os poucos Que sobraram Parece extremamente Pacíficos Os poucos Que sobraram Acabaram sendo Desimados Com a chegada Opa Deixa eu colocar aqui Com a chegada Dos Preincas Dos Incas Então os Incas Eram belicosos Quando os Incas Chegaram Ali Na região De Paracas E também Na região De Nazca No sul De Nazca Que esse povo Estava nas duas No norte Do Peru E no sul Do Peru Mas no norte Que era a grande Quantidade Quando os Incas Chegaram Belicosos Devem ter considerado Eles monstros E os dezimaram Porque os Incas Chegaram em grande volume E eles eram Em menor volume Existem centenas Desses esqueletos De Paracas Não é uma cabecinha Ou duas Centenas deles Em museus Ok E há sítios De muitas Centenas Encontrados Em regiões De Paracas Tem também Na região De Cúrco Mas especialmente Ali Em região De Paracas Que é 200 Km de Lima Aproximadamente Isso não é Um homo sapiens Ponto Se não é homo sapiens Peraí Só por causa disso A história do mundo Tem que ser reescrita Porque eles existem Esses esqueletos São centenas deles Não é homo sapiens Homo sapiens Tem três placas cranianas Eles tem duas Os olhos São diferentes Né A ossatura toda É o dobro De massa Óssea Do que a nossa Eles tinham nervos Na cabeça Que vinham pra baixo Dos ombros Peraí É por isso Que vários povos Do mundo Acabaram deformando A cabeça Das crianças Homos sapiens E fica horrível A cabeça Faz um pepininho Né Fica pequenininho Assim Meio Com cara de pepino Puxa os olhos Assim Porque o crânio Do homo sapiens Não dá pra deformar Porque o volume é menor Né E o crânio Desses É naturalmente Assim Porque Crianças De montes Delas Foram encontradas Elas já nascem Assim O que pode ser Que eles moldem Pra dar uma acertadinha A mais Mas eles já nascem Com esse tipo De volume Na cabeça Cabeça alongada O que significa Que eles estiveram Presentes Em várias regiões Do mundo E que era Era por isso Que vários Povos Primitivos Acabaram Homos sapiens Acabaram Deformando Suas cabeças Para louvar Os deuses Por isso Que Akhenaton Nefertiti Eram representados Com esses crânios Alongados Ou porque Eles os tinham Ou porque Então Eles conheciam A história De deuses Com esse tipo De crânio Alongado Ok pessoal Portanto O elo perdido Da humanidade É a verdadeira História Da humanidade Que tem que ser Reescrita E as provas Já existem Basta você Estudar E procurar Por elas O problema É que eles Não são encontrados Em livro de história Não é no livro De história Que você vai encontrar A verdadeira História Da humanidade Você vai encontrar No livro de história A história Que tem interesse Grupos seletos Com poder De controle Da humanidade De contar Histórias Como acontece Hoje em dia Com guerras Terrorismo Contado Do jeito Que você tem Que acreditar E que hoje Continua a mesma coisa Você não sabe O que está acontecendo Você não sabe A manipulação Que existe Se você continua Assistindo televisão E achando Que isso Está te dando A informação Que você precisa Portanto O que eu falo No método Da integração Para os meus alunos É um banho De informação O método Da integração 2.1 Eu fiz um acerto Nas aulas E passou De 40 horas Aulas Para aproximadamente 60 horas Aulas Então É um volume De informação Que tem lá O volume Do conhecimento É um Início De um processo De transformação Sem informação Sem conhecimento Você pode Você pode Ficar pulando De cursinho Em cursinho Que você Não vai Se transformar Da maneira Que você Quer Agora Se você estiver Flertando Com a espiritualidade Fique confuso Atirando Para todos os lados E achando Que você está Conseguindo Ordenar A informação Mas a informação Não está Ordenada E a única coisa Que você vai fazer Enquanto você Não sabe Ligar as coisas É ficar Mais E mais Confuso O papel Do método Da integração É alinhar Isso para você Esse é o meu papel Por isso que eu só posso Contar pinceladas Esses eventos Gravados Ou ao vivo Tipo lives Porque A quantidade Da informação É enorme E eu uso A minha didática Para alinhá-la Para você E é por isso As viagens Então nós vamos Viajar para o Peru Que agora em agosto Venha conosco Porque lá eu vou contar Coisas que eu não Contei aqui E não contei Em nenhum vídeo E lá nos locais Eu vou mostrar E vou falar Coisas que Só para esse grupo Que vai ouvir E saber de mim Coisas que Revelam Detalhes da nossa história Nós vamos ir para o Egito Mas provavelmente No ano que vem Vamos para Obviamente Para o México Ver as pirâmides E conhecer melhor A história dos Astecas E se possível Migrar para os lados Dos maias E por aí vai Então por quê? Para levar as pessoas Que podem Terem essa possibilidade Para estar em contato Com uma fonte original Desse elo Entre as civilizações E encontrar Esse ponto em comum E trazer A sua memória Perdida de volta Recuperando Aquilo que você é Você não é Um pobre coitado Largado Que nasceu Sobre o pecado Ignorante Assim Você está Ignorante Mas você pode Se levantar E entender Que você é A representação De um ser divino Aqui na Terra Você tem Essa história Ela te pertence E você está A caminho De recuperar Essa origem E essa capacidade Por mais que grupos De controle Tentem Evitar Por mais que eles Atrazem esse processo É um processo Inevitável Bom pessoal Eu vou ver Se tem algumas perguntinhas Aqui na Transmissão ao vivo Nas minhas três páginas Eu vi que Se eu dou um refresh Aqui No outro computador Eu consigo ver Algumas perguntas Eu vou ver aqui Na página Do Sol Negro Livro Tá Se tem alguma pergunta Oi Bruno Grange Tudo bem Abração pra você Paulo Rodrigues Ivana Minha aluna Querida Abraços Pessoal Só mandando olá 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 Isso na página Do Sol Negro Livro Vou ver na página Da Maria Perida Deixa eu ver Se tem algumas perguntinhas Aqui Yara Silva Aqui da área Da Aquários Viagens e Turismo Dando o link Pra vocês poderem Falar com ela Aqui está Nilza Lopes Um abração É que vai passando Pessoal Realmente Acho que só vou conseguir Ver isso Direito Vai passando Não tem como eu Responder Online Tá difícil aqui Mas é difícil Porque o programa Vai passando E eu perco Só tenho O que o pessoal Digitou No momento Exato Só depois Que o vídeo Fica salvo É que todas As coisas Que vocês disseram Ficam aqui Tá Infelizmente Não dá pra eu responder Com esse programa Desse jeito que ele fica Então um abração Um abração pra vocês E até Talvez Sexta-feira Vou ver se eu faço Uma outra transmissão Ao vivo Ou No máximo No comecinho Da semana que vem Eu faço mais uma Com esse sisteminha aqui Que eu faço vídeo Faço slides Fica mais divertido Pelo menos eu me diverti Bastante Eu acho ele mais Fascinante Como diria o Spock Do que ficar Puramente Só falando Sem imagem Sem nada Então um abração Pra vocês pessoal Até a próxima Transmissão ao vivo Tchau, tchau